do mercado e outras companhias aqui de outros setores, que a gente vai conversar agora com Calil de Lima, ele que é analista da Rich Capital, já está aqui para poder falar com a gente. Calil, seja sempre muito bem-vindo aqui ao fechamento do mercado, a Top News. Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui novamente. Vamos lá, Calil, tentar entender um pouco dessa virada aqui do Ibovespa. A gente até começou o dia tentando trazer ali um patamar um pouco mais positivo, mas a gente ficou aí sem apoio de commodities, além de tudo isso, toda essa versão ao risco lá de fora, lá do cenário externo, em relação a talvez uma recessão global, que já impactou ali o petróleo, isso tudo foi meio que um cenário desenhando hoje, mas eu queria entender no seu ponto de vista o que puxou tanto assim o varejo, lembrando que a gente está aí, na verdade a gente poderia esperar altas, o setor que está prestes a ter datas sazonais ali favoráveis, e a gente vê hoje aqui uma queda de mais de 11% em Magazine Luiza. Como é que você vê, como é que você vê então essa sexta-feira, que não tem sido na... Aliás, não só a sexta, né? Na queda acumulada na semana, também foi o varejo. Eu acho que essa semana culminou bem a crise de crédito global que a gente pode estar vivendo, e acho que isso mudou um pouco a percepção dos analistas, a maioria talvez estava precificando com uma queda de juros já no segundo semestre do ano que vem, e talvez agora com toda essa realidade, a gente não sabe de fato até onde o Fed vai parar, e isso vai puxar aqui a velocidade da queda de juros aqui no Brasil. Então, hoje eu já escutei alguns outros analistas mais duvidosos de quando realmente vai cair os juros aqui, talvez ainda não vai ser no segundo semestre de 23%. Não significa que vai aumentar, mas acho que a expectativa de queda se prologou um pouco mais, e aí isso acaba impactando muito o varejo doméstico, né? Quando a gente olha Magalu, né? Que tem uma expectativa de crescimento muito grande, então qualquer mudança na taxa de desconto que é impactado pela taxa de juros, isso muda o valuation radicalmente. Então, acho que o principal ponto foi isso, um pouco da expectativa do que vai acontecer lá fora e qual que é a velocidade de, a nova velocidade de queda de juros que o pessoal vai começar a precificar agora aqui no Brasil. Perfeito. Falando agora especificamente aí do setor de vestuário, né? As indústrias têxteis têm se unido cada vez mais para poder criar coleções, né? O intuito é claro incentivar esse setor de moda também a buscar produtos da própria indústria brasileira, para a indústria nacional. Para esse ano o setor está ainda mais otimista por causa da demanda aquecida no setor nos últimos meses. Então, dá para poder apostar em uma expansão desse setor ainda nesse ano, na sua opinião? Há uma janela aí de oportunidade? Eu acho que sim. O setor está muito otimista para o quarto trimestre, né? Mas ainda cauteloso, tá? Porque... E hoje a gente já viu alguns movimentos, principalmente da Zidog, acho que isso vai se perpetuar pelo varejo, que é a antecipação da Black Friday, né? Já que a gente vai ter um calendário difícil por conta dos jogos do Brasil, né? E aí é difícil imaginar que o consumidor vai ir no shopping e vai assistir o jogo. Provavelmente é uma data perdida quando caiu o jogo e conforme a gente for avançar, tem datas importantes. De toda forma, quando a gente... Todas as empresas agora no terceiro trimestre, elas foram muito bem, tá? Algumas estão falando de crescer 35% a 40% ano contra ano. Outras estão falando um pouco mais abaixo disso, de 10% a 15%, com uma estabilização de margem. Então, parece que o pior do setor, ele já passou. A gente tá vendo crescimento com estabilização de margem. E pro quarto tri, a tendência é positiva, só um pouco mais de cautela pra ver qual vai ser o nível de novas coleções que eles vão colocar, pra também, caso a gente tenha muitos jogos e perca fluxo, pra que o estoque não se torne um problema pro primeiro trimestre de 2023, que é um ambiente mais promocional. E aí você tem que ter um pouco mais de cuidado na virada de estoque pra não aumentar o markdown e aí isso virar um problema lá no futuro. De toda maneira, eu acredito que com essa recuperação de margem que a gente tá vendo, a gente tá vendo o preço do algodão caindo, que é um custo direto pras varejistas de vestuário, eventualmente você deve ter uma revisão de earnings pra frente com o ambiente macro melhorando, tá? E a gente não deve esquecer que quando a gente olha os dados do varejo como um todo, teve muita pequena e média empresa que acabou fechando. Um exemplo claro disso que se beneficiou muito é a Rainer, né? Ela tinha mais ou menos 7% de participação de mercado pré-pandemia e agora ela já tá avançando pra 9%. E quando a gente olha no relativo, todas as empresas cresceram vendas. Então, o que isso quer dizer? Que, na verdade, o maior share que ela tá tomando é de pequena e média empresa que não se sustentou nesse período. Então, assim, você ainda vai ver um movimento ainda maior de consolidação dessas empresas listadas que tinham poder de fogo pra se manter no jogo durante esse ambiente um pouco mais crítico. Vamos falar um pouquinho, então, do setor aéreo, né? Depois que das companhias aéreas, a gente teve, né? Essa grande repercussão depois desse jato executivo que saiu da pista de companhias no último domingo, 9 de outubro, né? Pra quem tá assistindo, a gente só pra lembrar. Isso acabou parando o aeroporto por quase 10 horas, né? E apareceram inúmeras teorias que supostamente poderiam resolver esse problema, né? Do já saturado e muito crítico aeroporto paulistano. Inclusive, o próprio senhor Dalatã, né? Tem feito postagens contra jatinhos em Congonha. Isso já tem, inclusive, despertado também opiniões do pessoal da aviação executiva, né? E a questão que fica é como fica o setor aéreo nesses ruídos e qual poderia ser uma saída palausível nesse caso, na sua opinião? Lembrando que a gente também tem andamento aí, leilões de concessão dos aeroportos, né? É, eu acho que o setor... Isso é mais um ruído. O pessoal tá bastante nervoso com o setor, né? Principalmente quem tá dentro do setor, muito por conta que, por mais que a gente tá vendo aumento de tarifa e as tarifas aumentaram bem e recuperação do doméstico, as margens estruturalmente parecem que não vão voltar por conta, muito simples, que o petróleo e algumas despesas dolarizadas não estão cedendo. Então, o pessoal fica muito sensível a qualquer coisa que eles poderiam explorar de oportunidade. Eu acho que isso é mais um movimento oportunístico aí pra tentar aumentar a participação em Congonhas, ali, e tentar dravar um pouco mais de receita. No fim do dia, a gente nunca teve essas reclamações antes e não foi o primeiro problema que aconteceu lá. A gente sabe que a operação da Latam é um pouco problemática, ela sempre teve um problema de caixa e aí agora você vê algumas afirmações um pouco mais extremas nesse sentido. Assim, é difícil prever alguma solução pra isso porque, de fato, o pessoal da aviação executiva, eles têm pela lei direito de utilizar lá e, obviamente, se tivesse tido um problema de uma aeronave maior, o contrário não seria verdade, a gente talvez não veria eles reclamando lá. Então, eu acho que isso é mais um ruído momentâneo do que alguma coisa que vai ser estrutural. Agora, pensando num setor como um todo, pelo menos pra 23 a gente viu alguns relatórios de banco aí, falando do petróleo um pouco mais pra baixo pro ano que vem. Então, o que a gente tá vendo hoje é uma recuperação do setor doméstico, da aviação doméstica, o internacional ainda não voltou e tarifas muito fortes. Pra 2023, a grande questão é que fica se parte dessa recuperação da aviação doméstica, ela se mantém em 2023, se foi uma demanda reprimida ou se o setor tá aquecido de fato assim e vai continuar aquecido e aí você consegue puxar tarifa com o petróleo caindo em 2023 e aí você retomando um pouco mais de margem. Mas é um setor ainda complicado, né? O petróleo correspondia a 33% dos custos, mais ou menos, de uma companhia aérea e aí esse ano foi pra quase 50%. Então, basicamente, o que a gente tá olhando aqui é, de fato, qual vai ser a curva de petróleo pro ano que vem e se as tarifas se mantêm, porque tá muito ligado com o doméstico que já tá num nível maior de 2019 e isso dá poder pra eles puxarem o preço das passagens até lá, tá? Deixa eu só trazer uma pergunta aqui do nosso chat, é do MPK, ele que tá trazendo, se você puder responder a ele, tudo bem, a gente sempre tenta dar prioridade aqui do pessoal do chat, mas também, se não, não tem problema. MPK pergunta assim, ó, se tiver como participante do papo, eu agradeço. Ele cobre, eu poderia dar a opinião dele sobre SGPS3 ou a Springs? É muita promessa e pouca entrega na sua opinião? Eu não cobro Springs, mas o que eu li sobre o assunto, sobre a empresa, é um setor muito complicado, né, é um setor que, num setor, num ambiente de inflação alta, é muito difícil você imaginar que o pessoal vai consumir o produto da Springs, né, e é a última coisa que ele troca, é um negócio mais duradouro e que ele vai priorizar a alimentação e coisas que ele usa no dia a dia, né, o que fica em casa, geralmente, o que a gente tem visto é o que o consumidor, ele mais demora pra trocar, porque não, ninguém de fora, a sociedade não tá vendo ele usando aquilo ali, não é que nem uma roupa que você usa todo dia ou a alimentação que você precisa, né, mas dentro do micro da empresa, infelizmente, eu não cubro, então, eu não sei ali o que eles ainda tem pra entregar, pra poder opinar sobre isso. Perfeito, tá ótimo. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, conosco, o Calil, nesse fechamento do mercado, falando um pouco aí sobre determinados setores, sempre importante ter opinião aqui de um especialista, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho